O que é meu copo? Começando mais um reality show do motoboy, daquele modelão, tô com três entreguinha agora Isso é uma entrega agora, não, 45 de segundo tempo lá na loja, puta que barulho, velho Tempo tá de chuva, ó, tempão fechado pra lá, mano, eu preciso ir pra lá ainda Ah, vou meter marcha, vou esperar o Corolla não Marcha na boneca e tal na cachorra, pra gente ficar em casa antes da chuva Se tá duro, aí a boca não é boa, aí meu parceiro, se chover vai mohar, hein Olha os caras, mano, o Corolla tá andando, ai, ai, nossa senhora, doidão Tô com a rua, com a entrega aqui na rua Anibal Negri, depois tá uma na Casemiro de Abreu, que é ali perto já E a outra é lá no Celane, no, na rua Ásia Vamos, Silviquinho Mas passei pro motoboy, com o motoboy tá ultra mega com pressa Aí tá sem capa aqui, mano, se chover eu tô fudido Minha moto tá começando a falhar, mano, esse aqui, sei lá, deve ser combustível Pessoal por Deus, cachorro, vamos virar essa aqui mesmo O Anibal Negri, ixi, sinal vermelho, ai, carai, que merda Mano, vai tentar meter o louco ali, mano Aô, fudido, tá vindo chuva, hein Ah, vou ficar esperando não Você tá doido Ah, tá nóis, carai Puta que pariu Vá Carai, fudeu, bora mano Olha o tempão como que tá pra lá, cachorro Olha, olha, esse raio que tá caindo Você tá doido, meu parceiro, adiantou nada eu furar aquele sinal lá, mano Peguei outro vermelho, esse aqui é pior, dá nem pra meter o louco nesse aqui, mano Fica o movimento da porra, velho Esqueci até o número que eu vou, acho que é 28 Vamos ver se dá tempo de pegar aqui no bolso Ai Adiantou nada eu furar o sinal lá Bora, 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 bora Bora, 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 bora Animal NEC, número 28 Uuuuh Yes Você tá doido, meu parceiro Tô indo no sentido chuva ainda Vamos correr pra ver se dá tempo, né, mano De né, fazer essa entreguinha Tem três entregas aqui pra né, fazer Duas tá paga, pelo menos Ai, freia, carai Achei que o freio não ia segurar, velho Você tá doido Nossa Não é essa Ai, cara, é buraco É a de cima Valo Negra 28 Acho que é nessa casa aqui já Tomara que o cliente não demora Que senão eu tô fudido, hein Quando eu falo já vai que é foda Porque vai demorar um pouquinho Pode ter certeza Que são 100 salgados Depois eu vou nessa outra aqui, ó Bora pra próxima ali, né cachorro Fazer mira de abril Desse de ver o número de novo Que merda Olha a chuva ali, louco Só me rolar o carro Parece que é gasto da chuva, mano Você tinha pra direita É subindo aqui, essa rua Nossa senhora Que correria, meu parça Você tá doido Vou subir essa aqui também Nossa senhora Marchando a boneca Vai estar de encontro com a chuva ainda Isso que é foda Ai, meu Deus do céu Cuidado, louco Fazer mira de abril É o 236, se eu não me engano Vamos só dar um confere aqui É 146 Foda na mãe Nem olhou, cara O Zé de Alencar 146, é isso mesmo? Ui, caramba É lá pra trás ainda Anacleto Cruz Oh, vacilei agora É nessa daqui, cachorro Passei reto Mosquei agora, hein 146 Nossa Nossa Tomara que não demore aqui também Cara, que se não tô enrolado Aqui tá pago, só deixar ele vazar Oi, vem Quer pegar aqui, ó Certinho De nada Tchau Bora, cachorro Baixa na boneca Assiste do Celânia agora Rua Ásia Rua Ásia Rua Ásia Olha o cachorro Hoje eu vou jogar uma bolinha 8 horas Sei não se eu vou agora Com esse tempo louco aí Aí fodeu, hein, doido Ai, caralho Marcha na boneca Pra que nem chova, tá ligado? Tá ventando, mano Às vezes o vento leva a chuva pra outro lado Tomara, né Que se não tô fudido, cara Você tá doido E a boca não é boa Tamo quase chegando já, rapaziada Tamo muito longe, não Ah, vamos esperar, né Já que esperamos até agora Mas na hora que abrir Também não é mais como Daquele modelão Cortando tudo Nossa Cortando o giro em todas as marchas Tô na bota da XJ, hein É pona Qual que é o nome daquela motinha ali? Vamos, XJ XJ não pega o motoboy não, parça Ai, caralho Cê tá doido Vamos, vamos, vamos Pelo amor de Deus Ásia 200 e pouco Deixa eu ver por onde que eu vou Que é melhor Ah, vamos reta aqui mesmo, né A outra Conta também da rua, pangaré Cai da rua Você errou ela Ásia 243 Ai, caralho É de cima já Nossa senhora Vai dar tempo de chegar em casa Pra cima 243 Só achar o número Achei Tomara que a gente venha rápido Nessa aqui também Tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Oi, tudo bem? Certinho Certinho, obrigado Tchau Já era, né, meu parceiro Entreguinhas finalizadas Com o sucesso daquele modelão Bora pra casa agora Corrida contra a chuva Nossa senhora Devagar, maluco Devagar, doidão Você tá doido Você tá doido, cara Tago bola toda quarta Tá ligado, rapaziada? Toda quarta tá chovendo, mano Na primeira que eu fui jogar, né Que eu comecei a jogar esses dias Na primeira quarta que eu fui jogar Tava chuviscando Deu pra jogar de boa, mano Na segunda quarta Choveu um pouco antes E hoje tá com tempo de chuva De novo Você tá doido Aí a boca não é boa Ai, vai, para É isso aí, né, rapaziada Encerrando esse vídeo por aqui Só que não Vamos continuar Até chegar em casa Ai, cachorro da bug Tesouro da favela Espera aí, louco O motorboi tá vindo a milhão Daquele modelo Nossa senhora Mete no farol alto E sai na frente, é louco Espera aí que o motorboi tá emocionado Com preço pra chegar em casa logo Nossa senhora Vai que vai, cachorro Cachorro da mangue Tesouro da favela Ai, pega um busão no caminho O cara não vai dar espaço mesmo Olha Olha só, cara Cê tá doido Aí pega um sinalzinho vermelho Minha mão tá um pouquinho acelerada De vez em quando Eu acho que trava o acelerador Agora é que abri a marcha Não corola Vamos aqui, vamos, doidão Sete a parte direita Pegar sentido a matriz aqui agora Vamos com cuidado, né, cachorro Finalizamos já os trampos de hoje Estamos indo embora pra casa Mais um dia concluído com sucesso Graças a Deus Meu ombro tá meio doendo Não sei não Mas acho que vai ser um grauzinho na rua de casa Vamos ver se dá pra Não, melhor não Ombro tá zoadaço Não tem nem como Sinal fechado lá na frente de novo Sorte que eu tô pra pegar sinal vermelho Bora que bora Tem sinal que foda que demora pra caramba pra abrir, mano Isso que é foda Cadê, 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 cadê Vai abrir, cachorro Vai abre aí, motoboy tá com uma acelerada aqui já Ah, louco Olha isso Só no grau Tamo quebamos, cachorro Tamo chegando na quebrada já Rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui já Vai deixando o likezão pra fortalecer É nóis Falou, falou, falou Ui